A informação de bastidor mais importante, mais recente, é que o Alckmin e o Lula estão querendo atrair o PSD do Kassab para a aliança. Essa aliança está com muita chance de sair, o Lula quer, o Alckmin também quer, está aí a foto deles. Esse encontro ontem mostra uma disposição dos dois de se unirem para poder estar numa mesma chapa no ano que vem. Agora é encontrar a legenda. No PSB de bola, no Partido Socialista Brasileiro, é uma operação mais fácil para se realizar a aliança, porque o PSB deve fazer uma aliança com o PT. Mas o Lula está preocupado, como ele falou aí e falou para mim na segunda-feira, Fabiola, com o país que ele vai pegar em 2023 se ele for eleito, que é diferente de 2003 mesmo. E aí a preocupação em atrair o PSD é uma preocupação com a governabilidade. A aliança com o Alckmin vai além do aspecto eleitoral. Ela faz muito sentido político porque é a união de pessoas que pensam diferente, você faz acordo e alianças entre pessoas diferentes. Ela ajuda na eleição, mas ela é fundamental para a governabilidade. Daí os dois parem nesse balé aí e o Lula falar que vai depender dos partidos. O PT com o Lula já está decidido se o Alckmin quiser ser vice e trouxer, por exemplo, o PSB, é mais vantajoso para a aliança política do que trazer o PSB. Portanto, daqui para o Carnaval a gente vai ter movimentos internos para ver que rumo que o Alckmin vai. E se o Kassab, que lançou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está pontuando muito mal nas pesquisas, vai abrir mão dessa pré-candidatura. Tempo há, porque as convenções partidárias acontecerão só de 20 de julho a 5 de agosto do ano que vem. Portanto, a jogada agora do Lula e do Alckmin é ver se atraem o partido do Kassab para a aliança. E o Lula, de fato, tem essa preocupação com a governabilidade porque ele entende que, do ponto de vista econômico, de destruição de políticas públicas, ele vai encontrar um quadro mais difícil do que em 2003. Mas ele tem uma vantagem, que é o efeito comparação, as expectativas. A gente viu a viagem dele para a Europa. No momento em que o Lula, eventualmente, sucede uma figura como o Bolsonaro, isso cria uma expectativa positiva no exterior, até internamente, porque a gente está vendo um presidente que hoje fala contra a vacina para a criança. Valeu, Lula. Agora, eu só não sei por que ele não assume logo essa candidatura dele, né? Porque está mais do que clara, assim, ah, é preciso o partido, nananã, o partido que vai decidir. Lula é mais do que candidato, né, Kennedy? Podia já falar isso toda hora. Agora, vai lá, eu ainda não decidi se eu vou ser candidato. Chega até, né, parece até um pouco piada isso daí, né? Ele e os outros também que falam que ainda não são, né? É, como... Mas, enfim. Vamos já chamar um... E evitar alguma acusação de campanha antecipada, porque tem essa hipocrisia no Brasil, como você bem lembrou, de pessoas que... Eles são candidatos, mas não podem dizer que são enquanto não estão oficializados. A gente sabe que o Lula será candidato. Não tem... Assim, tá... Eu falei, conversei com ele, tá na cabeça dele e tal. Agora, nesse momento, ele dizer que não é candidato é uma maneira dele também ganhar tempo para costurar as alianças para um eventual governo, se ele for eleito, né? Se proteger. Se proteger. Se proteger.